1 do 11 de 1988, 10 mortos, 9 desaparecidos, faltam 9. O que apodrece a sociedade é que ninguém se envergonha de si. 10 do 3 de 1989, 10 mortos, o poder me assusta, mas é a sociedade o que me enjoa, a sociedade vomita os seus pobres, e eu me escondo debaixo da mesa. 15 do 5 de 1989, 20 mortos, o auge da burguesia consiste em não considerar a melancolia do resto dos homens. Aonde está a melancolia do afogado? Eu desço até o cu do tubarão para descobrir. 12 do 6 de 1997, 25. Desaparecer até não vai mais se importar dos excessos. E os animais vão voltar a governar. A arte desaparecerá, assim como a pobreza e a riqueza, já que os animais são bons e belos. Ouça isso. 15 do 9 de 1997, 14 mortos. O perigo consiste em achar que a pobreza faz parte da natureza do naufrágio. Mas a pobreza não faz parte da natureza do naufrágio, porque a pobreza não é algo natural. E os turistas venijam na beira da praia. 15 do 9 de 1998, 38 mortos preferiam atravessar o parque, preferiam sentir a grama debaixo dos pés, preferiam ser verdes, preferiam não serem lançados ao mar ou serem expulsos se se convertessem em cristos. Os turistas reduzem o homem ao que ele é capaz de suportar, ou reduzem a besta. O sétimo naufrágio da embarcação, 13 mortos. Faltam 37. 37 desaparecidos. Oitavo naufrágio da embarcação, 12 mortos. Nono naufrágio da embarcação. Faltam 15. 15 desaparecidos e se aparecessem. Décimo grande naufrágio da embarcação. 14 mortos, 46 desaparecidos e se aparecessem transformados em peixes para combater os homens. Senhor puta. Senhor puta. Escuta o que dizem, senhor puta. Os três primeiros cadáveres, dois homens e uma mulher, foram vistos enquanto boiavam a somente 200 metros da beira da praia. Pouco depois, foram encontrados outros oito cadáveres submersos a 15 metros da beira da praia. Escuta. Escuta o que dizem, senhor puta. Apesar da proximidade da costa, a grande quantidade de roupas que usavam os passageiros para combater o frio, fez com que fosse mais difícil que boiassem, senhor puta. Em um dia qualquer, senhor puta, um dia qualquer, sem grandes naufrágios de embarcações, foi encontrado um cadáver de um homem que tentava entrar nadando. Magro. De uns 25 anos. Sem documentos. Estava há pelo menos três dias na água. Escuta. Escuta o que dizem, senhor puta. Disseram que o cadáver não tinha sinais externos de violência. Descobriram que o cadáver não apresentava sinais externos de violência. Chegaram à conclusão de que o cadáver não apresentava sinais externos de violência. Sinais externos de violência. Se acredita que é um de tantos É o que dizem, senhor puta Um de tantos que tentam entrar ilegalmente nadando desde a costa Senhor puta Escuta, escuta o que dizem, senhor puta Os dois chefes reforçaram a ordem ameaçando com o facão Os 23 imigrantes aterrorizados que lotavam a embarcação Tudo começou às 7h30 da quinta-feira Já tinha duas horas que a lancha tinha partido de algum lugar indeterminado da costa do Marrocos A claridade imprecisa do amanhecer As luzes próximas da costa E a massa preta dos penhascos davam a falsa impressão de que a terra estava próxima Os imigrantes suplicaram os chefes que se aproximassem mais da costa Porque não sabiam nadar Mas isso lhes foi negado E ameaçaram lhes esfaquear Se não saltassem da embarcação Finalmente Os imigrantes se lançaram ao mar Pelo menos 13 foram diretamente ao fundo A correnteza bateu nos corpos contra o cais Afiado como uma faca Quatro das vítimas eram mulheres Seus ventres incharam de água fazendo com que achassem que estavam grávidas Outras sete mulheres conseguiram alcançar a praia Também um homem conseguiu se salvar quando foi resgatado da água à beira de uma asfixia No total Oito pessoas conseguiram sobreviver à tragédia Vários deles tinham fraturas nos quadris e nas pernas Outros Outros Sofreram queimaduras por conta do ácido Que se forma ao se misturar a azulina com a água do mar A maioria apresentava hipotermia severa Treze cadáveres, senhor puta Oito sobreviventes, senhor puta Faltam dois Conta, senhor puta, conta Faltam dois Faltam dois Faltam dois Faltam dois Para somar as vinte e três pessoas que viajavam na embarcação Escuta, escuta o que dizem, senhor puta Não há muitas esperanças de encontrá-los logo Tudo se faz crer Como em outros casos Que seus corpos aparecerão dentro de vários dias Mutilados pelos peixes Em algum lugar Apreciado pelos turistas A.C.A.M.I.E.S. A.C.A.M.I.E.M.E. A.C.A.M.E.M.E. A.C.A.M.E.M.E. Obrigado.